Neste vídeo, você aprenderá todos os segredos de beleza de Alessandra Negrini, uma mulher de 53 anos que facilmente poderia ser confundida com alguém de 20. Seu segredo não se baseia apenas na genética, mas sim em um cuidado diário e dedicação que qualquer pessoa pode adotar. Alessandra Negrini é uma atriz brasileira famosa por seus papéis na televisão, como na minissérie Engraçadinha e nas novelas Anjo Mal e Paraíso Tropical. No cinema, ela também se destacou em filmes como Cleópatra, Dois Coelhos e O Abismo Prateado, entre outros projetos na área dramatúrgica. Agora vamos descobrir os sete truques que Alessandra Negrini utiliza para manter sua juventude por um longo período, sendo que o quarto truque é o mais peculiar. Portanto, continue assistindo. No truque número 7, ela enfatiza a importância de beber bastante água diariamente, pelo menos um litro e meio. Ela sempre carrega consigo uma garrafa de água, pois a água auxilia o corpo na eliminação de toxinas prejudiciais à pele. O consumo adequado de água por dia pode aumentar a circulação sanguínea, melhorar a hidratação e uniformizar o tom da pele. A água beneficia tanto as pessoas com pele sensível e descamação, quanto aquelas com pele problemática e com cravos. Ao manter uma hidratação adequada, o pH da pele se mantém estável, e a produção de sebo ocorre de forma normal, mantendo a elasticidade. No truque número 6, Alessandra Negrini destaca a importância de consumir alimentos frescos, saudáveis e balanceados. Ela é apaixonada por nutrição e presta muita atenção ao que come. Ela desenvolveu seu próprio sistema alimentar equilibrado. Alessandra Negrini faz quatro refeições por dia e garante que sua dieta inclua abacate, peixe, nozes e azeite. Ela acredita que, nos tempos atuais, tomar multivitaminas e suplementos alimentares é uma necessidade, não um luxo. No truque número 5, ela ressalta a importância de incluir fibras vegetais na dieta diária, encontradas em frutas e vegetais. As fibras ajudam a eliminar bactérias e fungos que podem causar acne e erupções cutâneas, de acordo com alguns pesquisadores. Existem muitas outras razões pelas quais é recomendável consumir uma quantidade adequada dessas substâncias, incluindo a melhoria da saúde geral. Alimentos ricos em fibras não apenas fornecem uma quantidade significativa de vitaminas e outros nutrientes essenciais para manter a pele saudável, mas também desempenham um papel crucial na promoção de uma digestão adequada, controle de peso, regulação dos níveis de açúcar no sangue e redução do colesterol. Além disso, contribuem para manter a pele com uma aparência jovem. No quarto truque, Alessandra Negrini enfatiza que as mulheres devem realizar pelo menos 10 mil passos ao ar livre todos os dias. Isso é de extrema importância, Uma vez que o oxigênio é fundamental para o funcionamento adequado de todo o corpo e sua ausência se manifesta imediatamente na pele. Caminhar ao ar livre ajuda a preservar a juventude, desde que a pele esteja protegida dos efeitos prejudiciais da luz ultravioleta, vento e outros fatores ambientais. É crucial evitar situações e sentimentos negativos, uma vez que eles afetam nossa aparência e nos fazem parecer mais envelhecidos. Manter uma atitude positiva ajuda o corpo a lidar com muitos problemas. E Alessandra Negrini sempre mantém um humor alegre e uma atitude otimista, acreditando que a forma como enfrentamos o estresse e as emoções negativas pode influenciar significativamente nossa aparência e bem-estar geral. No terceiro truque, Alessandra Negrini destaca a importância do exercício físico em sua vida. Ela recomenda se exercitar diariamente, incluindo atividades físicas e alongamentos duas ou três vezes por semana, além de exercícios aeróbicos uma vez por semana. Ela enfatiza a importância de tonificar os músculos, pois a falta disso pode causar uma série de problemas. Eles, os músculos, tendem a perder tamanho e força com o tempo. Mas Alessandra Negrini não aconselha as mulheres a se exercitarem em excesso, pois isso pode causar desequilíbrios hormonais que afetam a aparência. No segundo truque, ela destaca a importância de uma boa noite de sono. Ela segue uma rotina rigorosa, indo para a cama às nove da noite e acordando às cinco da manhã. Há anos. Alessandra recomenda que as pessoas durmam pelo menos oito horas por noite. O sono desempenha um papel crucial na regeneração e recuperação do corpo, envolvendo processos como reparação celular, liberação de hormônios importantes, consolidação da memória e renovação do sistema imunológico. Portanto, garantir uma quantidade adequada e consistente de sono é essencial para a saúde geral e potencialmente para manter uma aparência jovem. No primeiro truque, destaca-se a importância de cuidar do corpo, especialmente da pele. Alessandra limpa minuciosamente a pele usando óleo hidrofílico e um limpador adequado para o seu tipo de pele. Ela também é fã de massagens faciais, que aumentam o fluxo sanguíneo, tonificam os músculos e ajudam a prevenir rugas. Ela utiliza um rolo de Jade, um pente ósseo, ou realiza massagens faciais manuais de Shiatsu para relaxar os músculos faciais e evitar o surgimento de rugas. Ela não se limita ao rosto, massageando suas mãos diariamente para mantê-las jovens e suaves, o que também é benéfico para o corpo, pois há pontos bioativos e projeções de órgãos internos nos dedos. Antes de dormir, ela também massageia os pés, o que ajuda a relaxar e melhorar a qualidade do sono e o bem-estar geral. A Alessandra também incorpora máscaras faciais em sua rotina, muitas vezes preparadas com ingredientes naturais, como a vitamina E, que ela acredita ser eficaz para hidratar a pele. Além disso, ela utiliza cremes hidratantes ao longo do dia e aplica cremes clareadores no rosto várias vezes, uma vez que a pele clara é uma tendência atemporal entre as mulheres. Ela não é entusiasta de maquiagem, pois acredita que maquiagens extravagantes podem envelhecer uma mulher e entupir os poros da pele. Portanto, ela opta por usar maquiagem leve que realça a beleza natural e esses cuidados ajudam a prevenir o surgimento de rugas, mantendo sua aparência jovem. No entanto, o aspecto mais importante disso é a consistência. Como Alessandra Negrini enfatiza, a chave para uma pele limpa e saudável está na consistência. Você segue algum princípio semelhante? Compartilhe nos comentários e se quiser aprender mais dicas de longevidade, inscreva-se no canal.